Fala família, tudo bom? Notícias na Europa Super Teneré 1200 será tirada de linha Sai de linha lá na Europa a Super Teneré 1200 Demorou né? Demorou, demorou muito Nada contra a qualidade da moto, nada contra a moto em si Absolutamente nada contra Mas, pra variar né? O picolé de chuchu fazendo chuchuzice Letárgico, demorando pra acompanhar as concorrências A concorrência né? As motos concorrentes Quero deixar claro aqui que eu não tenho absolutamente Nada contra A 1200 né? A Super Teneré Moto muito boa Confiável Eu sei que vai ter Vai ter algumas pessoas, alguns proprietários aqui Que vão dizer cara, mas a moto é excelente Não quebra Não dá problema Não dá problema no cardan É confiável Concordo com absolutamente tudo Quero deixar claro isso Concordo, a moto é extremamente confiável Não quebra o cardan Não quebra A moto você vai e volta Você faz uma grande aventura E volta Eu sei de todas as qualidades da Super Teneré E principalmente a questão de ser uma moto muito confiável e durável Fato Mas ela não acompanhou A Yamaha não acompanhou As suas concorrentes E aí eu não falo não somente na questão cavalaria Porque eu acho que isso é uma bobagem O que vale mais pra uma moto dessa é torque E não cavalaria O que alguns comentam Ah, porque a 1250 GS É... Tem 145 cavalos A 1200 Tiger Tem 141 cavalos E daí bicho? Cago pra isso Dane-se Uma moto dessa Tem que ter torque E claro Pra você pedir 72 Ou 71 mil Vamos botar 72, né 72 mil reais Numa moto dessa Ela tem que estar equivalente A suas concorrentes Tudo bem que é mais barata Mas ela também está muito defasada Você vê que ela não tem um painel TFT O painel dela ainda é um painel LCD Um painel defasado E aí você pedir um valor desse E não ter uma tecnologia compatível Ou comparável Com as suas concorrentes diretas Fica complicado Não tem nenhum tipo de conectividade O painel dela A moto não se conecta ao celular Coisa que hoje todas as motos Dessa categoria e desse preço Já possuem Eu sei que pra muitos Isso é Uma bobagem Não vale Não presta Não uso Tudo bem, gente Mas o que eu quero deixar claro É o valor agregado A moto é cara, galera A moto é muito cara Então pra ela Pra justificar esse preço Ela tem que estar Pelo menos aí Páreo com os seus concorrentes E não do jeito que ela está posicionada Cara E uma moto Altamente defasada Eu não falo nem somente Pela questão do design Eu gosto muito do design Da Super Teneré Me agrada Mas já deu também Então eu acho que Demorou E esse vídeo também É um alerta A você que está buscando aí Você que sempre sonhou Em ter uma Super Teneré Tá aí Em alguns meses Você terá oportunidade De comprar uma Super Teneré zero Com desconto Queima de estoque Por quê? A Super Teneré Ela será Descontinuada lá na Europa Porque ela não se adequa Ao Euro 6 E aqui Se não me engano Ao Promote 5 Em breve Ela também não será Adequada ao Promote 5 Então Ela Provavelmente E aí é quase certo Que ela também Será descontinuada Aqui no Brasil Então você Que está buscando aí Uma Super Teneré Zero quilômetro Eu não digo as usadas As usadas Vão até valorizar Tá As usadas vão valorizar Pode ter certeza Ah, quero deixar claro A Super Teneré A versão top Top, né A topo Também tem Ajuste eletrônico De suspensão Controle de tração Em diversos níveis Ok Eu não estou falando disso Eu estou falando de questões Que agregam valor Às outras motos Tá Eu voltei Só para justificar Que eu sei Que a Super Teneré Também tem eletrônica Mas Comparado As suas concorrentes diretas O preço dela É muito alto Para o que ela oferece É isso Voltando Então você Que sempre quis ter Uma Super Teneré Sempre quis ter Uma moto dessa Zero quilômetro É a sua oportunidade De comprar uma moto dessa Que vai estar sendo Vai sair de linha Aqui no Brasil E geralmente Se a moto Aí tem um porém Tá Tem um porém Se tiver maluco Querendo pagar Para aproveitar A última versão Aí o cara Paga mesmo Paga 72 pau Porque tem Ejaculador precoce Esses caras Muito precoces Muito ansiosos Que eles Vai sair de linha Vai sair Vou comprar logo Aí o cara compra O cara não espera Não tem estratégia Nenhuma de pensar Pô, vou esperar Baixar o preço Vou esperar a promoção De queima de estoque Porque a moto Vai sair de linha Deve chegar outra Esses caras Eles já vão logo Na loucura E já compram Aí é problema Então Você que quer Uma moto dessa Você tem que ter Uma paciência Oriental Você tem que ser Estrategista Então você tem que esperar A Yamaha Do Brasil Anunciar A descontinuação Dessa moto Daí sim Você verá Que primeiro O preço vai Ficar lá No topo Porque demora Até que O mercado Entenda isso Que a moto Vai sair de linha Que vai vir Uma moto nova Né? E que vai desvalorizar Isso demora Meses até Então você tem que ter Essa paciência Oriental De observar O mercado E ir lá Na tua concessionária E falar Ó bicho Eu tenho interesse Na moto Se vocês baixarem O preço Entre em contato Comigo Ou na concessionária Da tua cidade Ou na concessionária Próxima A sua cidade Fala com o vendedor Já dá logo Ideia pra ele Ó bicho Entre em contato Comigo Quando o preço Dessa moto Baixar Quando vocês começarem A querer queimar Stock Fala comigo Que eu compro E é isso Porque demora Demora meses até Porque vai ter Os malucos lá Que vão comprar Pelo preço O preço Que tá agora Porque eles são Precoces Né? Eles são ansiosos E não vão esperar O preço baixar Eu vou dar um exemplo Da Kombi Last Edition Quando a Volkswagen Lançou a última Kombi Que é uma Blues e saia Azul Azul com a saia branca Se não me engano Tá gente? Mas a versão Final da Kombi Ela estava sendo vendida A absurdos 80 mil reais Tudo bem que é uma versão Diferenciada Tinha cortinas Detalhes É um detalhe E tinha detalhes Last Edition Muita coisa legal Pra colecionador Uma Um veículo que Sei lá 20, 30 anos Vai valer muito Mas não vale 80 mil reais Gente 80 mil reais Você pega Uma van Atualizada Uma van Né? Com ABS Enfim Não precisa explicar É mais do que Óbvio isso E aí o que aconteceu? Muitas Kombis Last Edition Ficaram no pátio Porque até mesmo Os colecionadores E eu conheço Alguns que eu acompanho A exemplo Do AG Badolato Que é um cara incrível Sou fã Desse cara O que ele fez? Ele esperou Ele Geralmente Os colecionadores Profissionais Os caras mais safos Eles tem Uma paciência Oriental Eles tem Uma estratégia Então eles Esperam Eles observam Eles estão lá Observando todo dia Eles deixam Os seus contatos Com os vendedores E dizendo Ó Quando baixar o preço Me chama Me avisa que eu compro E eles Estratégicamente Esperam E aí o que que aconteceu? Meses Ou um ano Ou dois depois Demorou O negócio da Kombi Demorou pra caramba Então pensa que também Pode demorar mais ainda Eu acho que foram Dois anos A Kombi lá parada Um ou dois anos A Kombi ficou parada Deixa eu me afastar Desse carro aqui Que eu não tô enxergando O que tem na frente Tá, isso que tem que fazer Não pode colar muito Nesses carros baú não Porque você não vê O que que tem na frente Eu tava muito colado nele Então afasta mais, tá pessoal? Pra você ter uma visão Do que que tem pela frente Vai que tem um buracão aí E você não vê Ou qualquer outro detrito Que você não vê Então afasta aí Tá vendo? E ele esperou Um ou dois anos E aí o que que aconteceu? A mesma Kombi Last Edition Que estava lá no pátio Amargando lá no pátio Sozinha Sem nenhum comprador Foi vendida a 60 mil reais Brincadeira? 60 mil reais 20 mil reais de desconto O cara foi lá Aí o cara recebeu a ligação Da própria concessionária Tá aqui A Kombi Baixou o preço 60 mil E aí você compra? Compre Pronto O cara foi lá e comprou Então a mesma coisa Que eu digo pra vocês Da Super Teneré É uma moto que vale a pena É uma moto que Mesmo tendo aí Essa defasagem tecnológica Ela tem muita vantagem Exatamente por ela Não ter tanta tecnologia Embarcada Ela tem, tá gente? Ela tem Mas a confiabilidade Picolé de chuchu Que é incrível É uma moto que E aí Segundo o relato Do meu queridíssimo Um beijo Guga Dias Te amo Guguinha Um beijo pro Guguinha Relatos do Guga Dias Quando ele pegou o frio Quando ele fez aí Uma viagem Recentemente É uma viagem até recente Que ele Foi de Super Teneré Ele alegou que no frio Ela tem uma certa dificuldade De pegar Eu acho que Tudo bem Na hora A gente vê Aquele pânico Que dá A moto não tá pegando Mas eu acho Que isso aí É melhor ela não pegar No frio Do que ela ter problema Com o cardan De uma moto De mais de 100 mil reais Que inclusive É de um patrocinador Aqui do canal Beijo BMW E Não precisa fazer Dreno Nem nada No cardan Não tem nada disso Então A Super Teneré Ela Não tem esses problemas Mas você tem Defasagem tecnológica Saiba disso Você vai pagar Um preço alto Para uma moto Que é pelada Esse é o meu ponto Mas se você esperar E você tiver No momento certo Na hora certa Com dinheiro E em todas as condições Favoráveis De pressão, atmosfera E temperatura Você vai conseguir Comprar uma Super Teneré Com pelo menos aí 5 a 10 mil Reais de desconto Vale a pena Você esperar Vale a pena Então Fica aqui Minha sugestão Para você Que sempre Que você tem Uma Super Teneré Espera Fica atento Fala com o concessionário Picolé Tuchu Perto da sua casa Ou perto da sua cidade Fala com eles Do seu interesse E aguarda Porque essa moto Ela vai baixar o preço E o que que virá aí Na frente Eu não imagino Nenhum tipo de projeto Agora Embora nesse momento Que a Yamaha Tenha De um motor E lembrando Geralmente Essas As empresas As fabricantes Eles tem aumentado A potência Então se a gente Tem uma 1200 Provavelmente Ela será uma 1250 Então deve ter algum projeto Em vista Espero que venha Com motor crossplane Espero que venha Não com cara de robô Por favor Picolé Tuchu Para de fazer moto Com cara de robô Essas motos São muito chatas Essas motos São muito feias De gosto duvidoso Mas enfim Eu acho que eles Vão fazer moto Com cara de robô Mas Eu acho que ainda Vai demorar um pouco Para o Picolé Tuchu Lançar em uma substituta A Super Teneré Vamos aguardar O Picolé Tuchu É letárgico Mas A gente tem que admitir Que é uma marca Uma das mais confiáveis Do planeta Tá bom Deixa aí seu comentário Se você tem Super Teneré Deixa aí também Seu comentário Qual a experiência Que você tem Com a sua Se você Pensa aí Em passar sua Super Teneré Se você já teve Se você tem interesse De comprar uma Super Teneré Lembre-se Paciência Oriental Tá bom Beijo para vocês Não esquece de dar o joinha Estou indo para a RL Motos Aqui agora Barbosa está lá Fazendo a revisão Da Teneré Que ele não vende E Deixa o joinha gente Ajuda para caramba Tá Por favor E se inscrevam Se inscrevam ou não Me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda E ó Participa aqui do Apoia-se Seja apoiador do canal E por último E não menos importante Salvealaurinha.com.br Faltam 5 milhões Para a gente salvar A vida da Laurinha Um beijo Valeu galera Ó irmão Você tá errado Você tá errado Quer ultrapassar Na direita Zé Uau Tchau 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 Obrigado.